Olá, leitores do BES, tudo bem? Duda Falcão agora falando do Laboratório de Astrofísica de Altas Energias do INPE com o coordenador do laboratório, o doutor João Braga, que vai nos falar agora sobre o trabalho desse laboratório aqui no Instituto e mais outras coisinhas, um pouco mais lá à frente. Muito prazer em estar aqui com o Duda. Esse laboratório, a ideia é desenvolver instrumentos espaciais para observar o universo em altas energias, ou seja, a observação de raios-x e raios-gama que vêm do Universo. Existem vários tipos de objetos astrofísicos que emitem radiação anatomagnética nessas altas energias e, através dessas observações, a gente obtém informações preciosas, que não se obtém em outras faixas do espectro anatomagnético, sobre a natureza, principalmente de regiões onde são liberadas quantidades enormes de energia e também sobre a presença de objetos compactos, como buracos negros e estrelas de neutros. Então é isso que a gente procura fazer aqui. E me fala pra gente um pouco sobre o MIRAX. O MIRAX, quer dizer, monitor e imageador de raios-x, foi uma missão que surgiu por um anúncio de oportunidades interna no INPE, de que as divisões científicas deveriam propor missões para serem lançadas em satélites. Então a missão MIRAX foi uma missão que surgiu da divisão de astrofísica, que eu idealizei, que era um monitor, quer dizer, um instrumento imageador de raios-x de campo amplo, que a ideia era observar simultaneamente um grande número de fontes de raios-x e caracterizar elas espectralmente. A partir de que tipo que eram, se eram sistemas binários com buracos negros ou estrelas de neutros, etc. E nós tínhamos colaborações, principalmente com os Estados Unidos, com a Universidade da Califórnia e San Diego, que estavam desenvolvendo detetores de última geração. E essa colaboração acabou não dando muito certo, porque um proposal que a gente fez de Mission of Opportunities para a NASA acabou não sendo selecionado. Então a gente foi para um plano B, que era desenvolver aqui mesmo os nossos detetores, e que acabou redundando até no projeto Proto-Mirax, que seria primeiro o lançamento em balão, e depois uma câmara para ser colocada no espaço, agora com componentes espaciais. Então essa missão teve vários desdobramentos, acabou sendo colocada junto com o projeto Equus, que é de estudo da atmosfera superior, num satélite, numa plataforma PMM do INPE, que é a plataforma de missão, mas isso também teve seus problemas e acabou sendo abandonado. E hoje em dia a gente está tentando ressuscitar o projeto Mirax, com uma plataforma dedicada, e estamos já avançando um pouquinho, já há uma análise de missão, feita pelo grupo de análise de missão aqui do INPE, o CEPRAE, e estamos tentando no momento então obter recursos e viabilizar novamente a missão Mirax. Antigamente houve um projeto chamado Proto-Mirax, que era um projeto de uma gôndola, gôndola, melhor dizendo, que seria lançado através de um balão. Por que esse projeto não foi avante? Ah, por várias razões, nós tivemos um financiamento da FINEP, que conseguimos através dele montarmos a gôndola e fazemos toda a eletrônica necessária para os detetores funcionarem, mas nós temos uma carência muito grande de recursos humanos, aqui no INPE, já há muito tempo que não há concurso para poder contratar novos cientistas, novos engenheiros e técnicos, e também houve um acidente, que ninguém poderia imaginar, que houve uma tempestade em Cachoeira Paulista que destruiu o nosso centro de lançamento de balões. Então, nós estamos tentando recuperar essa infraestrutura e ainda tem uma carência grande de recursos humanos para poder montar toda a matriz de detectores, são 169 detectores, idênticos ao que a gente vai lançar, ao Paus que a gente vai lançar no NanoMirax, para poder realmente deixar em condições de lançamento. Mas nós não desistimos, estamos tentando ainda viabilizar esse experimento nos próximos anos, mas houve esses problemas que nos impediram de lançar até o momento. Qual é o envolvimento do grupo de astrofísica, desse grupo de astrofísica do INPE, com o projeto do NanoMirax? Bom, esse grupo, o nosso grupo é pequeno, são dois pesquisadores e alguns técnicos, e um engenheiro que, na verdade, a gente compartilha com outros grupos aqui da divisão. E o envolvimento é total, nós estamos todos engajados nesse projeto. Existem, esse projeto, na verdade, se insere no âmbito de um projeto maior, que é o projeto Mirax, que, na verdade, a intenção é colocar no espaço uma missão de raio-x. desde o ano 2000, que a gente está tentando fazer isso acontecer, mas, no momento, a nossa prioridade é colocar um nano-satélite do tipo CubeSat 2U, com duas unidades de um cubo de 10 centímetros de aresta. E, então, o envolvimento do grupo é total no momento, e a ideia é tentar colocar ele no espaço já no ano que vem, 2023. A função do satélite seria, então, medir a fração de segundo que leva um flash desse, seria isso? É, ela vai, primeiro, detectar o flash, segundo, fazer a medição, dizer, aí depende da intensidade, quanto maior a intensidade do flash, melhor vai ser o posicionamento, de onde vem. Você vai dizer alguns graus assim, alguns graus assim. Sim, sim. E, terceiro, medir o espectro, ou seja, a distribuição de intensidade por energia, entendeu? Sim. Essas energias aqui vão ser de 30 a 200 kHz. Aquela régua, aquela régua de espectro que é o derivado. Isso, intensidade no eixo Y, energia no eixo X. Isso, certo. Então, essa é a ideia. Além disso, vai ser a primeira vez que a gente mede também um fluxo de raio-x ao longo da órbita, e tal, a gente vai poder medir entrada e saída da anomalia magnética da luz do sul, e isso aí. Tem vários outros objetivos, o que a gente fez na parte do trabalho que foi feito com a FAPES, que a gente chamou de legenda. A gente montou tudo, montou tudo, botou para fazer teste, inclusive funcional. O que é o teste funcional? ele tem uma fonte de raio-x, usei um satélite aqui, emitindo, e no monitor você vê claramente quando ele recebe a raio-x, que funciona perfeitamente. É uma fonte radioativa que são fraquinha, você pode até manusear ela, não tem problema. A gente usa... próximo do corpo central. A gente usa dosímetro. Dosímetro, isso aí. Então, e aí você testa, porque ele detecta a fonte radioativa. Inclusive, olha só, isso daí foi feito dentro da câmera térmica. Durante o teste térmico, para simular o espaço, puseram toda essa parafernária de reprodução, etc, com uma... com um cabo externo à câmera, ligado em um notebook. O cara estava fora do litro, estava em São Paulo, eu acho. Estava em São Paulo, controlando e recebendo e vendo o resultado. Funcionou tudo. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que funciona. O que a gente vai fazer agora? Como isso aqui está tudo muito estressado por causa desse externo, vibração, a gente está comprando tudo, vai montar tudo de novo, comprar os panéis solares, as antenas, montar. O que a gente está vendo? É transparente para você ver como é que é. A caixa de detetores lá, e o teflon aqui. Ah, eles são bem pequenos. Eles são pequenos, são de um por um, os detetores. 10 milímetros por 10 milímetros e dois de espessura. Pum, ocorreu uma explosão. Então, esses fótons vêm de uma direção fixa. no espaço. De um ponto na esfera celeste. Vêm todos com a mesma direção. O que acontece? Essa caixa projeta uma sombra nos detetores, certo? Se esse ponto está muito para baixo aqui, tem um ângulo em relação aos emites muito grande, essa sombra vai ser grande. Por exemplo, de repente só atinge os outros detetores que estão lá, esses dois aqui ficaram assombreados. e assim por diante. Então, existe uma correlação entre qual é o padrão de sombras que esses quatro detetores vão ver e a direção na esfera celeste que ocorreu a explosão. Entendeu? Então, foi isso que eu desenvolvi. Eu faço a conta ao contrário. Quer dizer, eu pego as quatro contagens que foram medidas aqui nos detetores e inverto as contas e digo qual é a posição no céu de onde vieram essas fotos. Entendeu? E como eu sei a atitude do satélite, como eu sei a atitude do satélite, eu falo, combinado com o ângulo de azimuth e a enlação disso aqui com a atitude do satélite, eu construo para onde que está, onde que ocorreu a explosão no céu. Ah, não, evitar não. Você direciona. Evitar não, ele adiciona. É o que você quer, gente. E isso está ligado... Porque é esse que é a função do experimento. É a principal função. É a principal função. Tem que saber a origem da onda gravitacional. Tem um valor enorme. Sim, saber de onde veio. Porque nem o laboratório no solo dá isso. É, se... Bom, aí também calma. Se isso for coincidente com uma detecção de adeputacional, aí é o melhor caso, né? A gente vai poder dizer. Sim, exatamente. Por quê? Porque esses detetores de ângulos gravitacionais, que começaram a detectar agora os barinquinhos, eles não dizem quais eles são. Eles só detectam. Eles são certos. Não, mas é por isso que você chama de... Como é que você chama? De mensageiro? Não, como é que é? Basculhante? Como é que é? Não, é a nova astrofísica multimensageira. Não, é a nova astrofísica multimensageira. Quando você observa o mundo direto... Ele fica tentando pegar, ele fica tentando pegar. Ah, patrulha. É, é a patrulha. E esse, na realidade, é o primeiro experimento espacial do grupo de vocês, né? Sim, sim. A gente só fez experimentos em balão até hoje. Em balão até hoje. Em satélite era o Mirax, né? Que não saiu até hoje, mas esse vai ser o primeiro... É o primeiro experimento astronômico espacial do Brasil. Do Brasil, né? Pois é, entusiastas do B.S. Clique no sininho, inscreva-se no canal, dê seu like, seu dislike, se for o caso, mas nos ajude a continuar realizando esse grande trabalho em prol do Programa Espacial Brasileiro, na divulgação das atividades espaciais do país. Contamos com vocês. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho